Agora a gente fala de notícias policiais. Aconteceu de novo, viu? O tráfico de drogas no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares, foi alvo dos militares do tático móvel do 6º Batalhão da PM. Em menos de 24 horas, outra apreensão de maconha com o apoio da Roca. Os militares receberam informações que um homem estava no meio da rua exibindo os entorpecentes. A Força de Segurança atua nos últimos dias no combate ao tráfico de drogas e prevenção aos crimes contra a vida. A Operação Mateus 59 foi desencadeada e a Polícia Militar encontrou seis tabletes de maconha escondidos na areia. O suspeito de 19 anos tem dez registros de tráfico. Durante as buscas, os PMs apreenderam R$ 184. A equipe aplicou a cadela de faro Perla, que deu um sinal específico do local onde tinha droga. O tenente da Polícia Militar, Rafael Lemos, gravou um vídeo. Durante a operação na área central de Governador Valadares, a equipe recebeu a informação que o indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas na rua Cláudio Manuel, no bairro São Tarcísio. O local ali já é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Foi repassado as características do indivíduo, onde ele estava escondendo os entorpecentes. As equipes foram colocadas em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Durante o monitoramento, foi constatado o tráfico de drogas. A equipe iniciou a progressão, conseguiu abordar o suspeito. Com o suspeito, foi localizado a quantia de R$ 184. A equipe Roca, que estava no local, aplicou a cadela de Faro Perla, que localizou mais seis tabletes de substâncias análogas à maconha. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia de plantão. O indivíduo possui dez registros de tráfico de drogas, na maioria deles no mesmo local. Mais uma ação qualificada. A equipe Tático Move e Roca recebeu a informação, foi até o local, constatou o crime e tomou as providências.